Hoje em dia, assim, a sociedade, ela é bem injusta, né? A mulher, se ela fica em casa, ela é cobrada, né? Por ela não fazer nada, vamos dizer assim, não fazer nada em termos, porque a mulher em casa, ela também faz muito. E se ela trabalha fora e, às vezes, fica alguma coisinha ali pendente, ela também é muito cobrada. Então, você vê que a conta não fecha, né? Nunca, né? Nunca fecha. Então, é assim, é um desafio. Todo dia eu falo que a minha vida é bem movimentada, assim, eu trabalho sem rotina, sabe? Até pela minha ocupação hoje dentro da Larupi, mas é uma coisa, assim, que eu não saberia fazer outra coisa, né? Eu sou apaixonada pelo meu trabalho e, graças a Deus, assim, eu penso que Deus dá graça pra gente, né? Pra conciliar, pra conseguir ser mãe, conseguir ser mulher, conseguir fazer tudo com excelência. Fica, às vezes, alguma coisinha, né? A gente não consegue ser perfeito em tudo, mas vai dando tudo certo. Tchau!